Meus amigos, nós vamos conversar com o deputado Rogério Andrade agora, candidato a prefeito, já depois aí da convenção, podemos falar assim. Avaliação que o senhor faz esse encontro com 15 partidos e tantas lideranças, né, como o senador Alto Alencar, ex-prefeitos, participando aqui também, Rogério Andrade. Olha, é uma convenção que reuniu um número muito maior de pessoas que nós esperávamos, uma mobilização espontânea da população do senhor Antônio de Jesus. Superou a expectativa? Muito, superou muito as expectativas. Nós, de fato, não esperávamos que o espaço fosse ficar pequeno como veio. E a gente sente a cada hora que passa o peso da responsabilidade, que o povo está acreditando muito na mudança, acreditando muito de que nós podemos fazer muito mais do que o que está aí. Nós podemos fazer uma cidade muito mais pujante, muito mais promissora, com muito mais oportunidades. A gente sente a cada canto do município um sentimento cada vez mais crescente nessa direção, uma confiança nessa chapa que acaba de ser homologada hoje. De Rogério e Dalva, Dalva e Rogério e essa grande frente de 15 partidos que se formam nesse momento para o bem de senhor Antônio de Jesus. Bom, então deixa eu ver aqui, confirmada aí a candidata a vice, Dalva Messeis. E hoje nós tivemos a notícia de que pela primeira vez vamos ter um número maior de eleitoras do que de eleitores no Brasil. Como é que a senhora recebe essa notícia? E a avaliação que a senhora faz também deste momento, desta convenção? É, a convenção é como o Rogério falou, ultrapassou as nossas expectativas, festa linda, lindo, o povo realmente veio dividir esse momento ímpar conosco. Então assim, foi muito positivo e nós estamos muito felizes juntamente com a população do nosso município. Bom, com relação a avaliação de que o número de mulheres é maior, o número de votos feminino é maior do que o feminino, e só confirma o que nós já imaginávamos, que o número de mulheres é bem maior do que o número de homens. Mas todos juntos, homens e mulheres de Santo Antônio de Jesus, vamos dar a maior vitória, né? A maior vitória numa eleição já vista em Santo Antônio de Jesus, haja visto que nós temos todos os grupos, 15 partidos e todos os grupos reunidos para, juntos, de mãos dadas, lutarmos por Santo Antônio de Jesus. Só para a gente fechar aqui, 15 partidos, já fechado é a quantidade de partidos, mas como é que o senhor aguarda, como é que o senhor avalia aí a questão, por exemplo, de outras lideranças que podem aderir ainda daqui até lá? É óbvio que nós estamos de braços abertos. Nós iremos receber a todos que tenham interesse, que tenham vontade de nos ajudar a construir uma Santo Antônio de Jesus melhor. Vamos construir esse governo com as mãos de todos, não só com a minha mão, do 5 e o 5 de Dalva, as nossas mãos, mas nós precisamos de muitas mãos, das mãos de todos, para que possamos fazer um grande governo para o Santo Antônio de Jesus. Fiquei muito feliz que nós conseguimos fechar as coligações na proporcional, algo também inédito, sem sequelas, sem ruídos, você conseguir coligar, agregar 15 partidos na coligação, na proporcional, sem sequelas e sem ruídos, é algo talvez inédito na política de uma cidade do tamanho e da magnitude de Santo Antônio de Jesus. Portanto, eu quero aproveitar esse momento, esse espaço, para desejar e agradecer ao povo de Santo Antônio de Jesus, agradecer pelo carinho, agradecer pela confiança e, mais uma vez, reiterar aqui um compromisso de suar a camisa, de lutar com todas as minhas energias, com todas as minhas forças, para que nós possamos, em quatro anos, compensar os quatro anos que Santo Antônio andou para trás, que foram os quatro anos dessa atual gestão. Vamos juntos, firme e forte, que o melhor está na frente, que o melhor está por vir. Grande abraço.